Palmeirinha, né, Rosana, mas ela é um ícone da TV brasileira, mais um que a gente perde, né? É, eu entrei, você falou dos anos 90, eu entrei para trabalhar em TV nos anos 80. Em abril eu completei 40 anos de trabalho, assim, em comunicação, mas minha vida toda na televisão. E a televisão é um meio de, assim, chamada fogueira das vaidades, né? É um meio difícil, porque a televisão tem muita visibilidade, o dia só tem 24 horas, e se você pegar, tirando elenco de novela, telejornal, sobra pouco horário para você ter gente apresentando e estando na tela. Então, o universo da TV é de algumas centenas de pessoas que estão no ar, quando você tem milhões de pessoas que queriam estar na TV. Então, na TV todo mundo é muito lindo, muito gato, muito rico, muito talentoso, muito, muito, sempre para ser admirado. E a Palmirinha, ela entrou por um outro caminho, que é o caminho do amor, o caminho do afeto. A Palmirinha, ela não queria ser mais bonita, mais rica, mais famosa do que ninguém. Ela era ela. Hoje eu resgatei uma palavra que, assim, que vestiu como um véu para mim, para ela, singela. Então, ela era uma pessoa verdadeira, ela era uma pessoa amorosa, que representava um sentimento que a gente não costuma ver num meio tão inóspito como a televisão. A gente vê muita briga, vê muito ciúme, vê gente querendo ser mais, todo mundo querendo ser extremamente gato, sexy, lindo, maravilhoso, poderoso. Ela não lutava por poder, ela lutava para poder ter um espaço de mulher que sabe cozinhar, que ama, que tem família, que tem filha, que tem neto, que tem bisneto. E querendo espalhar o que ela sabia fazer, que era cozinhar e conversar com as pessoas de um jeito afetivo. Isso não é uma coisa que você encontre muito na televisão. Porque as pessoas, mesmo as pessoas que saíram do meio TV e foram para a internet, elas continuaram com essa ideia de fazer um personagem muito perfeito. No Instagram, nas redes, todo mundo quer ser perfeito, quer usar filtro. Ela era, a Palmirinha, sem filtro. Ela não tinha vergonha das suas rugas, dos seus cabelos, do seu jeitinho. Então, ela era uma pessoa tão real que ela se destacava num meio, que é a televisão, que é tão artificial. É um meio muito artificial, onde tudo é feito, a luz, a maquiagem, para colocar você. Tudo é combinado, tudo assim, tudo segue um roteiro, porque é uma indústria. Então, ela era uma florzinha ali no meio daquela indústria, sabe? Uma pessoa de verdade, que ingênua, que foi aprendendo, que foi se transformando numa comunicadora. Mas ela manteve esse jeito ingênuo e singelo. Porque eu não gosto muito da palavra simplório, que parece uma coisa que a gente põe para baixo. Mas singelo, que é a beleza do simples. E ela manteve sempre essa simplicidade que tocava a gente num outro lugar. Um lugar que não costuma ser muito tocado, neste meio de televisão. Mesmo na internet. A gente dificilmente pode falar que aquela pessoa é tão amorosa. Me fala, dez pessoas famosas, sabe? De elenco, assim, que você pode dizer que a primeira palavra que vem é o amor. Não é sempre que a gente usa essa palavra. Pois é, olha, você foi impecável na sua análise, Rosana. E eu acho que muita gente aqui do chat, que está aqui acompanhando esse seu relato, se identifica. Porque a vovó Palmeirinha, ela era a vovó de muita gente, né? Todo mundo aqui que está assistindo, com certeza vai lembrar de um episódio que estava lá, ou no YouTube, ou na frente da TV, né? Acompanhando alguma receita, alguma explicação com um jeito único, que é o carinho, né? Eu acho que ela fazia tudo com muito carinho. E ela não se entendia muito bem naquele universo, onde o tempo é crucial. Então o pessoal ficava acelerando ela. Palmeirinha, vai para o prato pronto. E ela falava, ai gente, mas eu ainda quero terminar aqui e tal. E aí tinha o Uguinho, né? Tinha lá o bonequinho dela, o fantoche, que falava para ela também, de um jeitinho doce. Então a Palmeirinha, gente, ela não era só esse ícone que era despido de ego. Ela era a avó de todo mundo. Ela era aquela pessoa que fazia a comida com muito carinho. E a gente vê que os pratos, eles tinham esse toque da Palmeirinha. Muitas vezes era aquela comida que a gente fala assim, gente, eu quero comer isso aqui, que ela fez. Porque parece a minha avó fazendo, né? O jeitinho de explicar, a calma, a doçura e sempre com um sorriso no rosto. Independente de qualquer situação. Até mesmo quando a gente via que ela estava desconfortável com alguma coisa no ar. Ela dava uma risada, ela dava uma gargalhada. Ela tinha sempre o jeito dela de contornar a situação ali. É um ícone, é um ícone que a gente perde aí, infelizmente. E a gente...